E aí meu Deus olha o vento aí gente tá carregando tudo gente ai meu Deus E aí e a barra da piche que tá pesadinho viu gente e vai na ver se eu vou trazer essa onda vai bem vai bem e é um corão para o listrado gente olha aí e apareceu o almoço do dia olha aí gente o coro coro listrado não passou hoje é dia de pescaria Peter Pan Sininho os garotos perdidos uma parte do elenco também nossa pescaria de hoje vai ser aqui ó os quatro integrantes do vídeo e estamos aqui na praia do Iguape é simples assim a mara tá cheia gente chegamos agora na praia e vamos começar a pescaria de hoje desejam boa sorte para gente já aproveita aí deixa seu like curta e compartilha aí com seus amigos pescadores esse vídeo e vamos torcer aí né para que a gente pega um troféu para mostrar para vocês hoje e aí 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 É isso aí galera, vamos começar a pescaria E vou mostrar pra vocês Qual a estratégia de hoje da pescaria Primeiramente eu queria mostrar pra vocês Que hoje nós estamos trabalhando com três varas E assim, a gente está com a estratégia bem equilibrada Vara de beira, uma vara pequena Vara de meia água e vara de fundo Trabalhar os três níveis aí da praia Pra tentar ver onde é que está batendo os peixes Nosso objetivo aqui hoje da praia É capturar coró listrado Andei vendo aí que o pessoal está pegando aqui na região Uns coróis graúdos, né? Então eu vim aqui pra praia pra arriscar Pra essa praia, praia de Guape Pra arriscar mais uma vez aqui a tentativa de pegar esses coróis Primeira vara A vara aqui da Sininho Vara de 2,40m Ela está arriscando aí Olha aí Tem uma vala aqui na beira Então a Sininho já optou por pegar a vara de beira mesmo pra trabalhar De repente pega aí um robalo de novo, hein? Já pensou? Ai, gente Aquele robalo foi sucesso, viu? É, e aí, ó A praia aqui, ó Está bem propícia Você veja aqui, ó A entrada da Barra do Iguape Então é o tipo de praia que o robalo gosta Então De Molinete Ela está usando o Coriol 60 Da Albatross Fisch É um conjunto Vara e Molinete Albatross Fisch A vara de meia água É a vara da Finchiger Com Molinete KSN 8000 Esse conjunto aqui você encontra lá na loja Rádios Esportes Vou deixar aqui o link pra vocês E agora bateu uma rajada grande de vento aqui Nossa E olha aí a tenda A tenda aí A prova de vento, gente, ó Nem se mexe Eita, vento forte Levou o chapéu da Sininho Olha aí, gente Olha o vento que está batendo aqui na Nossa Nossa praia do Ceará Aqui, ó O Ceará é assim, ó Muito vento Bom, voltando aqui Para a última vara A vara de fundo É a vara aí Da Calicunan 4,20m A Trinity Com Molinete LS18 Que você encontra lá na loja Rádios Esportes Vou deixar também o link desse super Molinete E vou estar trabalhando com apenas Ih, meu Deus Olha o vento aí, gente Está carregando tudo, gente Ai, meu Deus É, gente O Ceará não é pra matouro, viu É simples assim Se inscreve no canal aí, gente Deixa o seu like Que aqui é assim É os perrengues acontecendo E a gente improvisando E fazendo nosso vídeo E vai já começar a pescaria E já deu a bordo de escada aqui, gente Esse menino está de olho aí É simples assim E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo a soltura aqui do bagulhinho Tchau Tá pesadinho, viu gente? Tomeu o que vem aí Tá pesadinho, olha aí, ele tá dando as cabeçadas Começando a brigar aqui, gente Devagar, com calma Tá pesado, viu gente? Não é muito grande, mas também não é pequeno não Tá dando a brigada Lá e vem, já tá aqui na beira Já tá aí na beira Acho que eu vou trazer essa onda Lá e vem, lá e vem E é um corão, um corão listrado, gente Olha aí Olha quem apareceu O almoço do dia O almoço tá garantido Chegou o centro do agosto É, amor Olha aí, gente, o corão Corão listrado Bem que você falou Bem que você falou que ia chegar um corão Ia bater corão, olha Olha aí, gente Bom tamanho Bom tamanho é simples assim, gente Já é o almoço do dia É simples Vamos botar com frito, gente Simples assim, ó Passou, passou, menino Mais um, galera Corãozinho branco Quer soltar? Vai, vai Vamos soltar junto Vai, solta, solta É simples assim É uma pescaria rápida Recolher, expor, arremessor Recolher, expor, arremessor Uma hora você vai ter sucesso Na repetição Ai, tá puxando Será que vem peixe, hein? Achou o canalzinho Achou o ponto dos peixes Agora vai Baixa a vara Isso, mantém a vara baixa Isso Deixa ela Na horizontal O bagre Mas deu, deu pra brincar É, deu pra brincar É É simples assim Vamos lá Hoje é dia de pescaria É patrocinada pela loja Hats Sports Vários acessórios esportivos À disposição para você Como óculos de sol Calçados Relógios Smartwatch E itens de pesca Como varas, molinetes Linhas Entre outros acessórios Que você pode encontrar Somente nessa loja Com frete gratis para todos os produtos Hats Sports A sua loja de materiais esportivos Bom pessoal Vamos agora aqui fazer nosso almoço Eu tô com muita fome Sininho também, né? É sim E os meninos também Bom aqui a gente Arrumou esse espaço aqui Esse pequeno espaço Que é o local que tá ventando menos O local mais abrigado É um pouco mais distante Do nosso acampamento E vamos fazer aqui Já tratei o peixe, gente Ó O peixe foi Foi pego hoje Dá certinho aqui, ó Na panela E a sininho fugiu, gente A sininho fugiu, olha aí Ai, até que se afigou, não Colocando o tempero aqui Com a parte de dentro dele Show de bola Vamos dar uma foto Do outro lado Vamos virar aqui E o peixe tá se abrindo aqui, gente Vamos virar ele pra baixo Gente, tá se abrindo aqui Gente, tá cheirando isso aqui, gente Tá um cheiro maravilhoso Minha barriga tá roncando aqui Esse peixe salvou, viu? Vai dar certo Vai dar certo Daqui a pouco a gente bota os camarões Vai ter a hora da fome Que a gente não tem mais coragem Fazer nada Tem que comer o peixe Já vamos virar aqui o peixe É rápido, gente Tchau, tchau, tchau Vamos lá. É simples assim. Que cheiro delicioso, meu Deus. JB, tá perdendo. A Sininho já tá aí comendo, gente. Olha aí, ó. Tá perdendo tempo, não. Ela tá aqui pesquisando. Olha aí, gente, ó. Já já a gente vai preparar aqui o prato pra apresentar, né, no vídeo. A Sininho não perdeu tempo. Já tá aí vendo se tá bom de sal, de tempero, né? É, eu tô conferindo, né? Sai tudo bom, tá bom, que tá ok. Sei. Temperinho do pé de pan, né? Sei. Tem que passar pelo control de qualidade. Muito bem. E aí, tá aprovado? Tá, tá no ponto, viu? Bem, tá bem suculento. Que vai dizer se tá bom ou não é a fome. Olha aí, gente, ó. É isso aí, tá servido? Ah, uma delícia. Olha o limãozinho, ó. Olha o limãozinho, ó. Eita, menino. Vou botar aqui no peixe. Olha o peixinho, ó. Tá bom, viu, gente? Feita agora. Pescada agora e feita agora. Hum. Com limãozinho. Fantástico. E o camarão? Olha quanto camarão tem aqui. Olha a vista, ó. Tem como não sorrir com a paisagem dessa? Com a fatura dessa? Com a felicidade da gente aqui? Não tem. É só agradecer a Deus. Por mais um dia de alegria que nós temos aqui. De vida. Só isso. É simples assim. E lá vem a captura da Sininho, olha aí. Olha o que tá mordiscando a vara da Sininho. O bagre. Não é piaba não, viu? E tem peixe na linha, gente. Já tá aí na beira. E tem peixe na linha, gente. E tem peixe na linha, gente. O peixe aqui tá brigando. Já deu umas cabeçadas. Já tá aqui. Eu ainda não sei. Eu ainda não consegui ver o peixe. Bagre, bagre. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Isso vai ser o último do dia. Esse aqui embuchou, gente. Eu vou botar aqui. Cortando aqui, ó. Pra poder não machucar o bichinho. Eu não peixei. E aí vamos tá fazendo a soltura dele. Pronto. Mais uma pescaria sendo finalizada. Queria agradecer a todos vocês que assistiram. Que estão aí acompanhando o nosso canal. Uma pescaria aqui no Iguabe. Uma pescaria que não deu muita ação. É, gente. Tem meses que vocês estão acompanhando aí. O Sininho só tá pegando bagre. Vamos torcer, né? Pra próxima. Mas fiquei super feliz que o Peter Pan pegou aí o coró. A gente agradeceu muito a Deus porque foi o nosso almoço. E foi maravilhoso. Sozinha a gente tá aqui em família. Já é maravilhoso. E agradecer a companhia de vocês. Mais um episódio do Dia a Dia de Pescaria. E os meninos também gostaram, né? Gostou? Gostou, Adri? É, isso aí. Deu pra brincar e se divertir bastante. E é isso. A pescaria é isso. É diversão. É brincadeira. Você tá podendo proporcionar um momento com seus amigos, com sua família. E o importante é isso. Não é nem os peixes, não. O peixe é só realmente uma consequência. É verdade. Valeu, gente. Até a próxima pescaria. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.